Bom dia povo amado de Deus, glória, glória a Deus, boa tarde ou boa noite, seja lá o horário que você vê esse vídeo, Deus te abençoe grandemente. O versículo da palavra para hoje, glória a Deus, nessa segunda-feira abençoada, está em 2 Pedro capítulo 2, versículo por dia número 1, que também fala assim, E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a perdição. O versículo 2 fala, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, glória, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, segundo a Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2, aleluia, onde surgirão falsos doutores, falsos profetas, aleluia, onde vão introduzir e vão pregar heresias. É como a gente tem visto hoje, muitos estão aí pregando mentira e engano, glória a Deus, aleluia, mas o Senhor está às portas, o Senhor, aleluia, usa homens, aleluia, com compromisso com a verdade. A gente tem visto aí muita gente levantando igrejas, a qual aceita de tudo, né? Santo é o nome do Senhor. A gente tem, aleluia, glória a Deus, que levar a palavra a todos, a todos realmente, mas não aceitar as pessoas viverem de qualquer maneira. Temos que pregar porque a palavra de Deus, Deus é santo e Deus quer santidade, aleluia, para com o seu povo, né? E muitos não estão pregando santidade, estão pregando prosperidade, achando que nós, como seres humanos, temos que viver de qualquer jeito, sem ter compromisso com o Senhor, aleluia. Portanto, vigiai com falsas doutrinas, né? Com falsos, pregando heresias e mentira. Glória a Deus, vigia porque o Senhor quer santidade e arrependimento da minha parte e da sua. Deus te abençoe e fica com este versículo abençoado para hoje. Glória a Deus. Glória a Deus.